O PAP é rap pra depois falar que não avisou, vai rolar o funk, não se empolga, não dá cheio, vai ser esculachado, hein? O PAP é rapido, não se empolga, não se empolga, não se empolga, não se empolga, não se empolga. O PAP é rapido, não se empolga, não se empolga, não se empolga, não se empolga, não se empolga. Estou sem pressão, brewer, não se empolga, não se empolga, não se empolga, não se empolga. Ca bread and she call me made a herder I smoking em gass in the back let it shop Eeeh 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 Same song what the fuck? All the costume goes soft Back to the bus like a baby Ross No, can't stop Hey, they don't stop Floor so sick like a flu cop I can't even live or die Baby shorty yeah I can't even die Fuck the purple man made this silly style I can't really care if I live or die Fuck 12 Fuck 12 Yeah, 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 yeah Call her the candy she call me midada Smoking them gas in the bag on the shop We problems here in the fence I am gonna be missing the fire the psycho Yo the fuck cause you're goofy and fuckna Check the fuck out we dont want to be too',gah Call the camera fuck bitch to the hell upd I got a bag so suck mother fuckna Call the messenger candy she call me midada Smoking them danger ele cena就eme sheassemble We problems here in the fence I am gonna be missing the fire the si,gah Yo the fuck cause your goofy and fuckna Check the fuck out we dont want to be too',gah I amскийагraw é o que freuen? I'll speak so-so what f... now. Porque ela vem quando há... E eu sou alguém que esticou antes do que cair. Agora porque que é um problema por causa disso. Ele não precisa ver, não precisa de saber recebvia. Eu soube para ir para casa. Eu sou o meu pai. Sou o meu pai. Sou o meu pai. Sou o meu pai.